O que é impossível? Quando o tapaçou no cupenaira, guinezes? E cada um se toca na calda com uma crise na manhã de G15 Entre o fula e o maninha Produção de Gibson, Estevam Gibson, voz de ouro Nosso internaçucuro Vamos ao que interessa, guinezes? Bom, perna, nube, senta-feira O auriculares, em posição correta Bom, nher moço Não quero bailar, não quero tomar-te o tempo Porquê que é tudo e não tem que ter-te-ne mega? Suficiente Não pensa bom não ouvir direito, igual? Ok? Adias Bin Banan Lee Me fala a vosso de uma crise interna na manhã de G15 Me fala a vosso de uma traição Conspiração contra líder Propriamente líder e coordenador de manhã de G15 O que é que me tem estado a tentar mostrar a vosso E factos concretos De algo que existe Algo que existe Algo que está a ocorrer nesse preciso momento Nosso time com a Se socorrer Por ele, ele por si só E cá não tentava nunca, 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 nunca Humilhava Bacchia Couto E não pensava nos trisbiados Mas infelizmente A viúva negra A aranha Chamada viúva negra Tieta do leste Estava a controlar Se socorrer E não conduzisse Se socorrer Num caminho Altamente Vergonhoso Sem caráter E sem dignidade Porque ela própria Tieta do leste A viúva negra E que tem caráter E que tem personalidade E que tem decência De milhar A nós tudo Não se viu Onde aquela própria Falou com a Brema Camarã Cada tigã Fazia De si socorrer Que que fazia João Malfe Bom, linha Ela só que se viu Que é que Brema Camarã Fazia João Malfe Que ainda falou com a Cada tigã De si socorrer Mas calcão Que grau de intimidade Entre Tieta do leste Viúva negra A viúva negra Com o próprio Presidente da República Porque a nós tudo Não se viu Comã É de milhar E tem a si personalidade E mostra-lhe A si caráter Do Comã Como milhar De cência que eu tenho Bom Vamos aqui Traições A nós tudo Não é de Comã Que fazia A organização De evento De festa De independência Na primeira missão E foi organizar Para o Ministério De Negócio Estrangeiro Onde é que A viúva negra Que toma controle De toda a situação E próprio Se socorrer Aqui caiu E olha Que aqui Fá-se Como aqui Maltrata Quintos e infernos Para mostrar como é Bom Não me indirito Ou não me indirito Voz não sei Bom não me indirito Ou não me indirito Vou falar qualquer coisa Alguém fala com a boca Está não ouvindo a voz Não dizem Ah ok Com a voz Já sei Não dizem Não me indirito 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 É que manda Está triste Está batido Depois os outros Também me indirito Para dar um tipo de comida Lá Brócolos Feijão verde Cenoura cozida Batata cozida A mim que comida A mim tem visto Uma caldo Que é bem Para que mancar Para que é Logo fome É o que manda Está assim Não se está transtornado Não se está chateado Não se está irritado Mas não é É assim Então não é uma camada Naquilo dos infernos Mas só para bom É uma coisa Que me explica A voz É se soco Tem que não Que não se soco Drito E chama Bacilo já Tem que não Que não se soar Sambu Drito E chama Bacilo já Em tempos Que assim Se você teve conhecimento Para mim Deu coisas De traição De conspiração De mentiras De intrigas Na hotel Leder Depois de Bacilo Ser como Primeiro-ministro E Mofotia Soares Sambu Na hotel Leder Por outro lado Também Depois de uma Reunião Na casa De Luiz Oliveira Sanca Ele próprio Bacilo já E torna Vim Mas É bom Fotiar Umar Sissocão Diante Portão De Luiz Oliveira Franca Diante Tudo Gente O que é que Me disse Fala A voz De nome De Soares Sambu Soares Sambu Com Marcelo Silva Barbeiro E Éraba Amigos E Éraba Ok Bom nome Forte Ok Pera Muda Éraba Amigos Íntimos Amigos Ferronhos Banando De Bac E Couto Inclusive Contra Soares Sambu Pai Acidente Que Ara Morre Bac E Couto Que Evacual Bac E Couto Que Assume Turo Custos Da Dacar Banan Tudo Bem Mas Agora Assume Almo Si Soares Adiante Ina Controla Ina Rementa Que Vida De Bac Couto Fisicamente E Procure Junda Turos E Alicerces Si Base Que Bac Couto E Teneba Um Deles Está Envolvido Marcelo Silva Barbeiro Está Soares Sambu Soares Dois Parçambu, dois pesos pesados dentro do palácio, ao lado do Marcisocó, que está dentro do palácio, está com o senhor Marcisocó no tudo e mais alguma coisa, está viajando com o Marcisocó, constantemente. Para mim, de quê? Que até hoje é que chega no miado. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. É dos gente nunca que me estima para o programa do governo de Nuno Gomes de Biã para ir para a semana do parlamento. Aqui lá, nós tudo, nós temos aqui lá. Ninguém precisa de uma iluminação. Para mim, de quê? Porque Soares sempre teve pretensões de ser o primeiro-ministro. Então, eles próprios estão na força que é do governo de Nuno Gomes de Biã. Para o próprio Nuno, para ir derrubar ou para isso aí. Para lá, eles é por entrar no governo para tomar conta do governo. Mas não é que é misto. Ok. É isso tudo. E para a boa, já. A miado que nunca tem capacidade, capacidade de não trair quem que ajudam. Não é que não tem nada bem contado o que é que tem que fazer, o que é que não acontece. Mas a traição, se nunca traiu, nunca traiu. E se mudar o primeiro passo em direção da traição, onde falta respeito ao caminho do que é que não tem todo o tempo, na fundo, não pagam com mesmo o mal ou pior. Mas a casa de uma Soares Sambu, com o Marciano Silva Vermelho, é que é a mesma coisa. A Lili, a mim, com tanto uma boa posição, com tanto uma boa posição, eu organizava grupos de ativistas para mim atacar a Doca Internacional. Para mim, como era Doca Internacional. Mas, no entanto, e tem uma pergunta que a mística fazia. Para mim, o que é que todo o ativista de mim junta para a Doca Internacional, para atacar a Doca Internacional com essa família, menos Juvinal Osvaldo, o democrático da sombra, o justiceiro. Mas a Osa está no dia, o que é que não acontece? Guilherme tem que tomar muito cuidado com o Marci Socorro, na minha casa, com a nossa atenção, está para chegar Portugal dia 8. Mas ninguém quer saber, naquele aeroporto, que se socorra chegar, quer saber delegação. Mas, se diz a barra, se me socorra no aeroporto, para vaiá-lo, bom prestar atenção na consciência que está na nossa. Aeroporto normal, onde é que diz a mim, de Guiné-Riá. Para um grupo está lá. Outro grupo, para estar na Figo Maduro. Outro grupo, para estar na Figo Maduro. Outro, para estar na outro aeroporto normal, ali de Lisboa, onde é que tudo, Guiné-Riá. Bom definir. Porque ela tenta sucundir. Que lei um. Segundo passo. Para bem na hotéis. Onde é que era Riadão? Para bem na hotéis. Também para poupar-lo. Dia que não vai encontrar tanque-presidente de Portugal. Para bem ter a Assembleia, lá no Palácio, sei lá onde. Para bem, para poupar-lo também. Para fazer um caravana forte, grande para bem. As cinco coisas estão a funcionar. Nesse momento, já. Se socorra no Jacumã. Para bem, num presidente que está tomando a rabada. E vai operando no Brasil. E está tentando a milhar. E está na milhar também. Portanto, agora não me sinto. E só que eu tenho a coragem de mim, publicamente também. Ler ao público e me contar. Ele que é o tipo de homem que sendo. E sem preconceito. Sem preconceito. Mas para assumir como ele é bissexual. Para assumir, não é. Do como ele está tomando a homens e a milhar. Para não perceber, ele que é o tipo de homem. Ele que é o tipo de presidente que não lida aquela. Porque o campo lhe bate a fichar no armário. O bata-se é isso com o nino. Porque tudo dá-lhe que não dá-lhe. O lhe diz são vestígios. E vestígios. Não tem a lhe a manga dele em relação a sua opção. Sexual. Pronto. Para a minha camada. Pensa como a minha cara está contando bem aqui em que o mar se soco. E o mar se soco. E cara descansa. Tem uma de carregamento a convida. O mar se soco camista. Nenhum mandinga perto dela. Mas nem o momento. E eu não mandinga as alunos e minha fãs perto dela. Para fragilizar. E que é como a porquê gosta delas. O mar se soco está na fazia o montagem ali. E o mar se soco. E o mar se soco barbeiro. Que o próprio Soares Samboni me tem uma vergonha na cara. Se encontrei mentira. Que a minha nota não conta a voz. Do que uma. É dos de entre 3. Para a minha camada. Para a minha é me contar. Para a minha é que até hoje. É que a consigo comunicar. Para a minha camada. Para lá falar mais. É coisa que a minha nota não conta a voz. É mentira. É que a ter a coragem. De enfrentar o mar que a cota. O mar que a cota no momento. Se soco está na tenta fragilizar. Mas ele vai que se vi que a cobra que cria. Que a tipo de cobra que cria. Porque forma que cria o mar se soco. Gós. E que se vi que a uma camada está. E que se vi que a uma camada está. Onde que a cabeça está. Ok? Essa que é a situação que está puro. A minha se vi como se soco está na linha no momento. E está na olhão. Mas se soco se vi como. Ele. Em si. E um homem. Porco. E nojento. E que está pensando a si próximo. Nada bom. Mas um exemplo. Que passa atrás. Que a criança que a lhe mata me diz que sim. Para não poder olhar o caráter de alguém como aqui sendo. Bom lembra que caso de que áudio que vaza. Onde é que queta. Queta. Grava. Jomavo. Queta. Queta pacíveis. E manter aqui áudio. Inocentemente. A saíno. Saíno. E despachante. Despachante. Apoiante. Mandando o mar se soco. Para primárias. Mandando a manhã. E futuramente para presidente da república. Saíno. E fulá. In despachante. Gastando papel onde é caso. E saíno. Supremo Tribunal de Justiça. Saíno. Despachante. Queta. De teragal. Tudo que usas. Na simão. Se soco. Apanha aqui áudio. Sabendo como há. Se aqui áudio vazama. Vida de queta. Nas tamé em perigo. Ninguém gana protejima de queta. Serviços de segurança de estado. Não pegava atrás de queta. Queta podia o matá-lo. Mas se soco. Toma aqui áudio. Na mão de saíno. E manda vazá-lo. E vazá-lo. Queta teve que fugir. Para mais refugiado a Senegal. Que gã-bia. Tudo é sequer que me se mostra. Mostra-me a uma. Se soco. Que está pensando ninguinho. Ninguém tenta do leste. Se soco. Não usá-lo ainda. Ora que se me enganha como é cá. E cabanho usá-lo. E não descartá-lo. Para mim se soco proveníssimo a minha propensi. E que respita. E que respita. Se soco que respita que nem me sou. Portanto. Bá que acutou. Encara definil. Na alerta a sonho com a. Se soco. Usá-lo. E usa mandingas. Ina continua batou a usar mandingas. Ora que caban. Ina descarta. De mandingas. Para mim se soco. Que apoio. Ina se caban. Ina se caban. Ina se com a. Mandingas. Ina uma etnia. Humilde. Que fazia parte. De nação guinense. Que é como ar se soco. Ina se com a mista. Ina fala com uma fula. Cabanho usá-lo. Ina se caban. 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 Contra-me faz aqui. Áudio de Jomaf. E contra-me sim. Como a Jomaf. Ina me apresentava. e terei uma potenciais. E passava na primárias. De mandamento de 15. Que pui. Ina se abriu. Pra que é mais Jomaf. Que mandame. Sou aqui que a mano pux. Pra Jomaf fica descartado. Um homem que participa. Na golpe de estrada de Canogo Jr. Que me consiga compre mé com a de Sam Canogo Jr. Pra Canogo me apoiá-lo. Um homem que trata mal a Jomaf. Alguém que dá-lo. Cargo de primeiro-ministro. Coisa que eu nunca encasunhou com ele na Senua. E me entra em João Malfe. E armou-se. O que é que eu vou achar com ele? Não por espera de alguém. Mas má burro. Má estúpido. E alguém. Suma Marcelo Silva Barbera. Que é alguém culto. Que compra-se em casa nas zonas de Montijo. Nas zonas de Montijo. Alguém muito escoado. Que a mim pensam como inteligente. Má indígena ou alguém. Suma-se-socó. Para embolir-lhes. Tudo que ele. Como é chamado? Suárez Sambu. Quem que lembra. Que é que Marcelo Silva Barbera. Que Suárez Sambu. Está para primeiro-se-socó. Mesmo que eu achava como primeiro-ministro. Muito antes para onde eu não meia como primeiro-ministro. É gajo de Montenúcio. Esse que eu estou contando a verdade. É gajo de Kambali. Antes de presidenciar as mais. E tem duas gente. Que é uma coisa que se socou. Põe o saco Marcelo Silva Barbera. Que o próprio Suárez Sambu. Que é tem. Máquia que eu estou controlando tudo e todos. E fala. Esse que é projeto. Não pega. Não leva-lo para diante. É leva-lo para diante. Ali com a Cozada sem. Alá. Gós Brema Camarã. E recontrolo. Gómi. Nher Monsinho. Gervais Silva Lopes. Noca. Mangou-me com a Brema Camarã. Na viaja de um do que se socou. Na mesma delegação. Com a. Niu mal que está entre elas. Mas se o Mar se socou. Que é inclui. Brema Camarã. Né comitiva. E o tropecado. Mas que na ganha. Se o que a comitiva. Se o que a. Inclui. Balberto na meia. Do PRS. E o tropecado. Mas que na ganha. Porque é dins. Que pulou-se a ser presidente da república. Portanto. O que é que me se falou assim. E que dins. Tem que tomar. Muita atenção. Com o Mar se socou. Mata. Mata pecaru. Para o Mar se socou. E canada. E canada. Mata espancar. Turturar. Alguém. Para o Mar se socou. Aquilo é canada. Mas a meia. Aos não gostaram de perceber. Como a que soar. Samu. Que marciano. Foi capaz. De ter a coragem. De trair. Alguém. Alguém que neles. Janta que se há. Alguém que neles. Mata bicho. Que não está chegando na hotel Malaika. Tomou um pequeno almoço. Acabou falar com uma patícia. Livro partido. Contra partido. É assina. É mil almoço a mais. Contra partido. É assina. É tomasse café. Contra partido. É assina. De noite a meia. Tomou sem prato só. Para secar. Para encher. Contra partido. É assina. Cadê que o Mar se socou. Fazê-los. Cabra é uma cabra. Fazê-los. A minha canção é para definir. Cabra é uma cabra. Está só na mostra. Na mostra. Como é. Problema tem. Na Bandeira G15. Uma grave. O Mar se socou. Ter chegado ao ponto. O descalabro. De Imba Numiã. Anisa Esteves. Contar-lhe a assina. Para mim é de quê? Para mim é de quê? A que propósito? Que Anisa Esteves. Que assina. Minumiado ali. O que é que é fazer para a Bandeira? O que é que é fazer para essa imagem? Se não vai bater em conta. Imagem de ativistas na própria que defende o projeto. Pecado do Mar se socou. Porque tu não me dê que me esticou bem. Ou que me esticou bem. Ou está no comé. É grande. E está no biel. E está ganhando o carrozinho. E ganhando o do biação. Boa noite. Então se ela recusou com o programa que tem na Bandeira G15. Para mim é de quê? O áudio vaza-os. Onde é que ela falou com a APGB. E pasta da Bandeira G15. E gente de uma Bandeira G15. Que estão a seguir o número de socorro. Mas não é que o contentor estão a sair. Sim paga. Isso é o problema que tem, mano. A nós tudo não se vi como é. Bandeira G15. E da Jumic Junho. E que é burro. Mas não se vi também como é. Vingança de Bandeira G15. Na ser pisado. Na ser perigoso. Para mim a todo custo. Ina forçado ali. Tomar depósito. De Bandeira G15. Na Assembleia Nacional Popular. Na República de Grêmio Missão. Porque se prearam. Mesmo que rima. Guiné. Mesmo que rima Guiné. Ina rima na caixão guinesas. Ninguém que me sepa se prear no rima Guiné. Com vida. Em vida. Tudo de mim sepa se prear a rima. Mas na caixão. Morto. Ainda se tu camarada. Me logo a seguir. Na Assembleia. Para substituir. Icapune. Ni canapa se rima. Não tem uma camada. Por último. Questões de saúde. Quem ganha me logo a seguir. Ibraema Camara. E lá que bonito. Na bendita. Se só que eu peguei. Tomar cuidado. Um alguém. Que conta mentira. Aliás. Ele tinha ganho o ponto. Ni no minha si cabeça. Sim militar. Se próprio. Casimim. Maioria de militares. Casimim. Ni no minha si cabeça. Como o general de quatro estrelas. Na Grêmio Missão. Impossível é-se. Nunca ia fazer carreira militar. Nunca ia ir na instrução militar. Como é que se só que o Puri no minha si cabeça. Como o general de quatro estrelas. Até o momento. Maioria de militares. Se só que o tempo tem que ter a coragem. De contar a boical tipo de pecanor. Não se milha como o tempo em derramada. Que ele não quer seguir para ninguém. E bovina pessoal. E minha opção. Mas não tem que se mil. Definitivamente. A boical tipo de pecanor. Imbarrar, Leonor. Imbarrar. Portanto. Bem publicamente. A boca respeita. Ni no início. A boa mulher. A boa mulher. A boa casa. A boca sinta que ela oficialmente. Na tribuna dona. Ao lado. A minha mulher tem que estar ao lado. A minha doca. Botou uma baquia oculta. Que o comprezenter é. Pou. Sinta. Andar lá. Daquilo dos infernos. Botou uma soares. Sambu. Que Marcelo Silva. Manoel. Pui logo. Muitra. Na tribuna dona. Para mim é de que. Se que eles foram ninguém. Que tiveram a própria nomeada. Esclarecer. Não é ponto. Para mim é de que. Que na tribuna dona. Pou. Sinta. Soares. Sambu. Que Marcelo Silva. Barbeiro. Muita uma. Mãe que é que estão mandando. Para aqui dos infernos. E para mim. Conspiração. Que o senhor não fazia. Muita gente. Mãe que é que estão. Para traí-lo. E a gente. Traí-lo. Soares. Sambu. Marciano. O senhor não fazia. Uma conspiração. Contra ela. Coitada. Portanto. Igreja. Não fica. Para ali a os. Para que eu tomei. Tem a botinha. Porque não é uma bebeia. E a os. Não é. Que a senhora está cozinhando. Bom comida. Assim. Bacaldo mancara. Bacalha. Pá. E mais não fazia. Brócolos cozido. Batata cozida. Senhora cozida. Feijão verde cozido. Feito de. Tipo filetes. É pá. Não quer sim. Por aqui legal. Tipo comida. Não encanta como é que lá. Como é que fazia. Fazia sandras de presunto. Com manteiga. Fazia chá. Comem. Com a mim tem que emagrecer. Bom. Para mim que nem é que a comer. Está muito irritado aliás. Bom. Eu toque na chora. Para mim que a comer. A mim se a comer direito. Só não dá chora. Não dá chora pá. Se a comer direito pá. Bom. Tem que sair para bater na minha. E presta o pingo. Nos. Vamos comprar presunto. Mas. E toma presunto. Com tudo. E fulha. Fulha na lixo. Fiabre e fulha na lixo. Com tudo. Com os gurus. Acabar. Bom. 5 horas da madrugada. Até gosto. Nenca dormindo. Não dá comer. Olha lá. Luiz Amíbe. Falou com uma negra. Tem que me ter na regime. É Luiz Amíbe. Olha o que se a boca gosta de mim. Não. Vamos ver que negra. Bota uma cença. Mistinho comer. Não. E a senha. Telefonar. Laura Lopes. Bota a telefonar. Ela me terá fome pá. Vai babá. Fazia ovo mexido. Que cebola. E tudo em massa. Assim não. Não, não, não. Bota uma cença. Não panhará. Uma os anos. São muito chateados lá. Que manda papel mole. E assim. E tudo em comida. Pronto. Mas Marciano. É muito traidor. Suárez Samba. É muito traidor. Mas vai que cutou. Ijustou na rec. Porque a mim toca. Talvez o bim. Tenta fazer de inimigo. Uma os anos. Estão a mostrar o mundo. Como a boa inocente. Nas certas coisas. Boa por ser turca. Tua. Boa por ser mal. Boa por ser lu. Boa por ser leão. Tudo. Maltrata sempre. Boa ditas. Na badame G15. Drito. É disso que não tinha uma cenota. Que traiu. Mas é de ustão. Porque diz que está na baia. Para babá. Que cutou. Boa cató. Beleza. Alá. Lua da cutiga. Nossa. Nossa. Está junto. Boa. Inês. Boa. Tem paz. É na pedibose. Para tudo. O que é que é sagrado. Boa. Becadinha. Que peinambianda. Às noites. Pão com o bedrito. Amanhã vai fazer feijoada. Não tem paz. Com licença. Ah. Eu sou com algum colante de tudo. Olha com algum colante. Sim. Llamar mesmo. Volta para aqui na missão. Para mim é de que coisa situação de reabilitação. Llamar mesmo ali. Maria Eugênia aqui na punta. E volta. Para mim é coisa de remodelação. Reabilitação de estradas. E ela fala com uma cicada apanhar. E tem que babá de uma situação. Que eu sou. Para você de um domo, queridos. Um abraço. Um abraço.